E aí galera, é o Regão Na Área Hoje a gente tá aqui no Metrópole Minha primeira vez no Metrópole Tô me sentindo energizada Muito apaixonada porque a gente que segue Há muito tempo o Poli A gente sabe um pouco da história A gente vai falar um pouco da história do Metrópole E um pouco da vida da Bia Porque vocês conhecem ela Muito de vídeo, da internet Se vocês que falam que a Bia é a Rainha do Poli A gente tá aqui pra entrevistar ela hoje Ana Bia, muito obrigada Por você tá aqui É um prazer ter entrevistado com você Eu queria começar essa entrevista Contando um pouco da sua história Quero que você se apresente pras pessoas Que ainda não te conhecem E que você fale como que tudo começou Bem do seu início Quando eu era pra criar uma história Então, eu comecei a fazer Poli Foi em 2010 Tem bastante tempo, eu morava no Rio Na época E aí quando eu comecei era mais assim Porque eu queria dançar pro meu namorado Que é hoje meu marido, sabe Só que aí eu lembro que eu fiz a primeira aula Eu fiquei assim Nossa, cara Eu perdi pra minha vida E tal E aí, tipo, continuei fazendo aula Três meses depois Quando eu vi Eu já tinha um Poli no meu quarto Um Poli vermelho Maravilhoso Tirei tudo do meu quarto Só tinha um colchão O armário Então eu dormia no chão Era o dia inteiro subindo naquela porra E tal Quando eu vi eu tava viciada, cara Depois de um ano eu já tava competindo Já tinha feito curso de capacitação Eu tava totalmente envolvida nisso Eu trabalhava com tradução Larguei tudo Nossa Tudo E falei assim Não, eu quero viver disso E assim Achei Isso aqui Vamos lá Fiz outros cursos Depois mais pra frente Acabei abrindo um estúdio meu E depois por um tempo Deixei crianças lá no Linha Deixei o Pinan Deixei outros estudos também Outras professoras Outras formações e tal E acabei vindo aqui pro Metrópole Com Júlia Assim Foi a melhor coisa que eu fiz Foi muito maravilhoso Estudar aqui E assim Você já fazia dança Alguma coisa antes do Poli Ou você começou no Poli? Então Nunca fui uma pessoa sedentária Eu sempre falo isso Eu sempre fui uma pessoa Que tava fazendo alguma coisa Eu sempre fiz vôlei Capoeira Balé Jazz Hip hop Dança do ventre Eu já fiz um pouquinho de tudo Mas nada me prendia Sempre fiquei tipo Dois, três Seis meses Mas eu sempre acabava saindo Com o Poli não Com o Poli foi um negócio Que eu realmente Todo dia eu pensava naquilo Ficava ouvindo música Montando combo na minha cabeça Entendeu? É uma coisa linda Viciante mesmo E aí eu comecei A ficar mais flexível Mais forte Por causa do Poli Quando eu comecei Eu não era tão flexível assim Mas como eu falei Eu não era também secretário Você sabia que tinha um potencial ali Sabe? Mas ele veio Com o tempo Eu fui melhorando com o tempo À medida que eu ia dando aula Treinando e tal E aí fui melhorando E são sete anos São sete anos já Nessa história e tal E eu sou Provavelmente que funciona Você não precisa ter um histórico Entendeu? Pra ser bom no Poli Não precisa Você não precisa ser bailarina Acrobata Nada disso Você tem que treinar direitinho Treino coerente Consistente E você chega lá E assim Como é que era no início? Porque sete anos atrás Completamente diferente Não era O Poli como um todo Completamente diferente Assim As aulas não eram uma coisa Tipo Um combo Que você passava na aula A gente via movimentos isolados Assim Era tipo Um giro, um dois Alguns seats Não tinha esse negócio De você juntar Com o tempo Esse negócio Foi mudando Na cabeça das pessoas E tal E aí começou a virar Poli dance Isso mesmo Que todo mundo fala Ai Agora tem dancinha A dancinha são as transições E os elementos coreográficos Que a gente bota Nos combos Que a gente faz E tal Mas não era Certo A gente começou não Agora então Essa geração nova Que tá vindo aí Fazendo aula E tal Vocês são muito privilegiados Vocês são muito privilegiados Deu sorte Não era assim na minha época não E assim Você falou A gente vai falar do Júlio Mais para frente Mas aproveitando assim Quando vocês vieram para São Paulo Vocês acabaram vindo juntos Sim E eu queria saber Como que foi essa transição Rio-São Paulo Por que vocês vieram para cá Bom A gente foi porque Como eu já tinha te falado antes No Rio Chegou uma hora Que não dava mais Para ficar no Rio A gente já tinha crescido De um jeito E no Júlio Que ou a gente saía do Brasil Ou então a gente ia para um estúdio maior Ou abriu um estúdio maior Abriu um estúdio maior Não estava rolando Então a gente resolveu Tipo Vir para o Metrópole A gente Conversou com as sócias Daqui do Metrópole E a gente perguntou Sério que eu quero adotar a gente? E elas perguntaram Assim na mesma hora Foi muito fofo E aí a gente veio para cá E a gente morou um tempo junto Agora não mais Agora a gente é vizinho Assim Mas foi muito legal Cara Porque eu já tinha uma parceria De trabalho com o Júlio E a gente morando junto A gente ficou Mais junto ainda Sabe Foi bem maneiro Música Música Qual foi a coisa mais legal Que você fez Por causa do Poli? A coisa mais legal Olha Acho que foi a superação Das fobias que eu tinha Porque quando eu comecei a fazer Poli Eu já tive depressão Já tive fobia social Tudo errado Ainda tenho Ainda tenho Minhas ansiedades E tal Normal Só que o Poli Como eu queria virar Professora de Poli Eu tive que tipo Me Acreditar Que eu podia falar Com as pessoas Entendeu? E que eu podia dar aula E que era isso aí Então eu comecei a falar Para mim todo dia Tipo Não eu posso Eu sou boa Eu sou boa Eu sou boa E eu comecei a acreditar Nisso mesmo Entendeu? Trabalhava com tradução Pra poder ficar em casa Pra ir no computador Olha o que coisa Se esconder Me esconder Eu ficava escondida Entendeu? E o Poli não O Poli é uma coisa Que você tem que se expor O tempo todo Sabe? E agora eu sou essa pessoa Amada Essa viagem Tá pinta em todo lugar A gente tava conversando Que eu falei Que semana que vem A gente vai tá Lá em Porto Alegre No festival Porto Alegre Beijo Gigi Estaremos lá E aí eu perguntei pra ela Se ela vai dançar Ela falou que não Só o Júlio Mas que talvez Ela dê uma pinta Talvez Uma pintinha assim Um negocinho assim A gente veio pra isso Já que a gente tá lá Vocês estão com esse projeto Do Poli Ed Querem que você explicasse melhor Apresentasse seu projeto Esse é o seu trabalho Mais próximo do Júlio É Então Sim Porque aqui a gente A gente dá aula separada Quando a gente trabalhava no Rio A gente até dava mais aulas juntos Assim Workshops também A gente dava junto Mas aqui a gente dá aula separada Aí a gente teve a ideia E agora a gente fez um outro curso E agora a gente fez um outro curso também Pelo Poli Ed Que é o de intermediário Que também Sucesso A gente acabou de voltar de Minas A gente deu um curso lá Foi muito bom A gente deu um estúdio lá Maravilhoso E tem outros cursos mais Que a gente quer fazer Justamente pra levar pro Brasil Essa possibilidade de você Trabalhar como a gente trabalha Aqui na metrópole Sabe Que é um pouquinho diferente Sabe A gente se inspira muito Nas academias que tem lá fora Muita gente vê seus vídeos Tenta fazer igual Tenta copiar Eu queria te perguntar Da onde vem isso Se é uma coisa mais Ah, tô aqui e saiu Fluiu Ou se tem alguma inspiração Em quem você gosta de acompanhar Olha Eu acompanho muita gente Assim Minhas ídolas quando eu comecei Era o Félix Ken e o Genie Butterfly Pra vida Só que agora já surgiu tanta gente Eva Bembo Alga Roda Que mais A Fênix Tem um monte de gente Um monte de gente Eu sigo todo mundo E eu volendo Assim O que eu gosto Eu acabo salvando o vídeo Depois eu tento fazer Sempre que eu pego algum combo Que eu gostei muito Que eu mantenho igual da pessoa Eu marco ela Tipo Ah, esse homem é muito inspirado É fulano de tal e tal Mas no geral Assim Eu sempre aprendo muito olhando Sabe Eu vejo os vídeos Assim Eu falo Pô Gostei disso E aí eu boto a música Fico aqui no freestyle Fico tentando pegar as partes do combo Que eu vi que eu gostei Entendeu? E assim Eu tava com a pergunta na cabeça E aí a minha pergunta fugiu Mas tudo bem Vocês estão ouvindo a música Que é da aula do Júlio Né? Que as coisas estão acontecendo A gente tá aqui conversando Você falou que você marca as pessoas Nos seus vídeos Sim Já aconteceu de ter esse retorno Da pessoa Curtir, comentar Falar Ai, que legal Nossa Tô assistindo um troço Tipo A Body and Power é minha paixão Meu sonho É um dia Entrar na Body and Power Lá em Nova York Eu não me inspiro realmente No combo O que eles fizeram Eu sempre marco Eles sempre respondem Eles falam Ai, você é linda Não sei isso Já teve também gente Que fez coisa errada Já copiou também a aula inteira Minha, sabe? Saiu postando Não marcou Então façam isso Não sei Eu tô sempre estudando Cara Sempre pesquisando Sempre tentando fazer cursos Sempre que alguém traz algum curso Eu faço Acabei de fazer o intensivo de exótica Que teve A gente aprendeu muita coisa legal Também de flor Muito maneiro O que eu fiz com Renata e Paris Já foi bem maneiro Mas são incríveis também, né? É bom Nossa Sensacional Sensacional E assim, pra montar aula de flor Como eu falei Eu estudo bastante E eu testo Eu vou treinando no meu corpo Testando e tal E vou gravando Tudo que eu faço Eu gravo pra depois ver Você se sente uma celebridade do poli? Assim, já aconteceu de Te encontrarem na rua Por exemplo Falarem em você Já, cara Já aconteceu de uma vez Eu entrar num táxi Não lembro por que Que o assunto Foi pro poli E aí o cara me olhou Acho que ele me reconheceu Acho que ele me reconheceu Na cara Ele falou Você faz poli dance Eu falo Aham Aí ele Minha filha faz poli dance também Eu acho que ela te conhece E aí quando eu falei Que era a Anabia Ele falou Ah, ela te conhece Ela é sua fã Você dá as aulas Quero saber de você O que é dar aula Como que você se sente Como é a sua aula Eu sempre gostei de ensinar Ontem eu trabalhava com tradução Eu fazia faculdade de letras e tal Eu lembro que eu peguei até um estágio Que eu era monitora de português Então eu já gostava de dar aula Eu já adorava passar conhecimento pros outros Com o poli Foi só um plus Porque eu comecei a ensinar pros outros A ficar de cabeça pra baixo E eu queria que as pessoas Se sentissem de um jeito Que eu quando comecei Não me senti Porque quando eu comecei Não tinha tanta técnica Sabe? Era uma coisa mais isolada Os movimentos mais isolados e tal E eu queria que as pessoas Já começassem a aprender A juntar os negócios Desde o começo e tal Então eu queria que as pessoas Tivessem essa sensação e tal Eu acho que eu faço isso muito perto Se não eu tivesse a aula Eu estaria um jeito E a sua rotina de treino? Você treina também? Ou você hoje em dia só dá aula? Por enquanto eu só dou aula Sempre que eu tenho alguma apresentação Pra fazer e tal Eu sempre tiro tipo Todo dia eu treino Pelo menos uma horinha Uma hora e meia Mas agora por exemplo Que eu tô num período mais tranquilo Eu treino quando eu tô com vontade Pra gente já ir finalizando Já chegando perto do final Triste Mas Como que você vê o pole Daqui pra frente? Você tá num estúdio Que vocês abriram agora Um estúdio incrível Referências aqui no mundo O que você vê daqui pra frente Pra vocês? Minha filha Eu acho que o pole vai crescer Cada vez mais Porque quando eu comecei Não era assim E aí tipo Vieram surgindo várias vertentes Tipo só pelo pole esporte Pelo exótico Agora fica muito Em destaque O que tem mais flow Fluid Essas coisas Então eu acho que a tendência É só cada vez ficar mais Mais foda Mais foda Mais foda Mais foda Porque tipo Quando eu achava Que a gente já tinha inventado tudo Alguém vem E traz alguma coisa nova Então eu acho que essa evolução Nunca vai parar Ainda mais se começar a surgir Mais gente Com outros Backgrounds Outros históricos Sabe? Gricole Gente da yoga Gente da dança Gente que já fazia Aprobacia aérea Essa galera sempre traz alguma coisa nova Sabe? Alguma coisa diferente no pole Então eu acho que só vai crescer 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 Se você tiver um treino consistente Se você tiver um treino coerente Se você treinar bonitinho todo dia Se fizer pros dois lados direitinho Um pouquinho de giro Um pouquinho de flora Um pouquinho de barra Um pouquinho de tudo Cara você vai evoluir Mas tenho certeza que você vai evoluir É só realmente ter paciência Consistência E só pra finalizar Quero agradecer muito De você ter participado Aqui tô há muito tempo Tentando entrevistar essa mulher Gente Porque eu não tô Daquela coisa Eu vou pra São Paulo Eu vou pra São Paulo Eu não consigo Então a gente Ia conversar em Porto Alegre Eu falei Não vou a São Paulo E a gente conversa Pra poder garantir Entendeu? A participação Dando a Bia É bom que eu vou ter Com essa também Mas eu vou falar Sim Com certeza A gente vai apresentar pra vocês Daqui a pouco Daqui a pouco também Não desistam Ok? Recado Dando a Bia Pra você Gente Bia Muito obrigada De verdade E é isso galera Fiquem aí Com os próximos vídeos Deem uma olhada Nos vídeos antigos Que já tem muita coisa legal Aqui no nosso canal E é isso Por hoje Beijo